Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde, neste debate do Estado da Nação é muito justo falarmos do reforço dos recursos humanos. Se em 2010 o país tinha 123 mil profissionais de saúde, neste momento pode contar com mais de 150 mil profissionais de saúde. É muito justo falarmos neste debate do Estado da Nação no reforço orçamental, mais de 56% para o Serviço Nacional de Saúde. É muito justo falarmos neste debate do Estado da Nação o número do SFS modelo B, o número registrado maior na última década. É muito justo neste Estado da Nação falarmos da atividade assistencial, um número nunca antes registrado. E é justo também falarmos no investimento que está a ser feito nas unidades de saúde, nomeadamente cuidados de saúde primária e unidades hospitalares. Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde não é uma figura abstrata. São os milhões de utentes inscritos, são os profissionais de saúde, são as novas tecnologias, são a evolução do perfil dos utentes e as suas necessidades e são também os constrangimentos e os recursos que o país tem para os resolver. A postura que a oposição assume em nada contribui para dignificar o Serviço Nacional de Saúde. O que faz é desvalorizar os seus profissionais de saúde, é desvalorizar todos aqueles que trabalham diariamente para os resultados que devolvemos aos portugueses. Os portugueses estão certamente interessados em perceber o que é que estamos dispostos a fazer para garantir o Serviço Nacional de Saúde. Srs. e Srs. Deputados, muitos certamente entre nós são utentes do Serviço Nacional de Saúde. Muitos são pais e mães de utentes do Serviço Nacional de Saúde. Muitos terão um amigo ou um conhecido que foi salvo pelo Serviço Nacional de Saúde, que foi tratado pelo Serviço Nacional de Saúde, que fez uma cirurgia de última geração pelo Serviço Nacional de Saúde. Ou que tem um menino com 10 anos que fez uma vacina contra o HPV no Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses sentem este tratamento todos os dias. É público o Serviço Nacional de Saúde e é assim que temos que trabalhar para o manter. Sr. Ministro, a minha pergunta é como está o Governo a preparar o Serviço Nacional de Saúde tendo em conta este crescimento das necessidades e tendo em conta o aumento da procura para continuarmos com este Serviço Nacional de Saúde eficaz. Muito obrigada.